Onde encontrar valores para as planilhas que vamos preparar para os nossos projetos culturais? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Todas as vezes que estamos preparando um novo projeto, nos deparamos com a necessidade de atualizar a planilha de custos. Quais valores eu coloco para cachê? Ou quanto custa a montagem de um palco? Quando você já está acostumado e tem alguns anos na estrada da produção cultural, esses dados são o seu dia a dia. Você sabe os valores médios praticados em sua região, mas e se você precisar montar um palco fora da sua região? Durante muito tempo, a gente precisava fazer consulta em cada cidade para onde gostaríamos de levar o projeto ou a apresentação artística. O Sistema de Inscrição de Projetos Culturais da Lei Federal de Incentivo à Cultura é o SALIC. E nele, nós, proponentes, incluímos dados de tudo o que precisamos para fazer acontecer o projeto em nossa cidade ou na cidade onde desejamos que a apresentação aconteça. Lembrou muito para que os administradores da plataforma percebessem que os dados atualizados já estavam no SALIC. Bastava organizar para deixar tudo disponível. Assim, hoje, à medida que você inscreve o seu projeto, já vai atualizando esses dados. A própria plataforma já te avisa se o valor que você colocou para um determinado item está acima do valor médio de mercado para a sua cidade. Com tanta informação, foi disponibilizada para qualquer interessado uma forma de consulta desses valores numa plataforma chamada SALIC.NET. O link para acesso a ela está disponível na descrição deste vídeo. No SALIC.NET, você pode consultar qualquer valor para qualquer item por segmento cultural, por produto cultural, em qualquer cidade brasileira. Quando o valor não existir para a sua cidade, vai ser necessária uma pesquisa em cidade próxima ou mesmo na capital do estado. Isso vai dando para você a orientação para quais valores médios você pode colocar para cada um dos itens da sua planilha. O SALIC.NET fornece uma lista composta de menor e maior valor praticado e também do valor médio para cada item pesquisado. O SALIC.NET pode servir de argumento quando alguém perguntar para você sobre o seu cachê. Além dessas informações de valores, no SALIC.NET você pode consultar propostas inscritas, projetos em andamento, proponentes incentivadores, tabelas comparativas de projetos para o região, estado, cidade, enfim, uma infinidade de informações acessíveis a qualquer interessado, garantindo a transparência de tudo o que acontece com a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os dados, desde que a plataforma foi disponibilizada, são públicos. Vale entrar na plataforma e fazer buscas aleatórias para ir se familiarizando com o sistema. É isso. Se gostou da informação, dá um like para saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!